Você já ouviu falar no efeito Mandela? Esse efeito pode ser descrito como Quando uma ou muitas pessoas se lembram coletivamente de algo que não ocorreu Ou seja, a lembrança de fatos e acontecimentos da história comum do planeta Seja quando damos por morto as pessoas que desfrutam da melhor saúde Lembrando ou relembrando acontecimentos que nunca ocorreu Ou ainda quando cantamos erroneamente letras de determinadas canções Ou frases ditas em filmes que nunca foram ditas Isso talvez já tenha acontecido com a maioria de nós Uma olhada dos nossos exemplos do nosso dia a dia pode comprovar isso E aí nós nos perguntamos O que? Ele ainda está vivo? Nossa! Eu jurava que isso havia acontecido É frequente ouvir essas frases seja em uma festa familiar ou em uma noite no bar É recorrente alguém acreditar que se lembra de um momento que na realidade não aconteceu Não do jeito que a pessoa se lembra As falsas memórias existem de fato Mas não são apenas um fenômeno individual Multidões inteiras também podem se lembrar de coisas que de fato nunca ocorreram Isso é o que se convencionou chamar de efeito Mandela Essa denominação decorre do fato de muitas pessoas pensarem que Nelson Mandela havia morrido na prisão O que não é verdade Mandela foi libertado em 1990 Tendo sido presidente da África do Sul entre 1994 e 1999 Ele morreu de pneumonia no dia 5 de dezembro de 2013 Cercado pelos membros mais próximos da sua família Se prestarmos atenção podemos notar que há uma lacuna de 23 anos entre a data da sua suposta morte e do seu falecimento real Quando a notícia da morte de Mandela circulou pela mídia Muitas pessoas ficaram espantadas Pois acreditavam se lembrar de terem visto anteriormente imagens do seu funeral na televisão Esse nome, efeito Mandela, foi criado por Fiona Brum Pesquisadora de fenômenos sobrenaturais Que acreditava que Nelson Mandela, uma das pessoas mais importantes do século XX Havia morrido durante a década de 80, na prisão No entanto, era 2010 e ele ainda estava vivo Mas essa lembrança podia ser apenas uma confusão mental Um mero esquecimento Mas logo as coisas se complicaram Pois em conversa com outras pessoas Fiona descobriu que eles também tinham essa mesma lembrança E a partir daí começou a investigar o fenômeno Correlacionando ele com outras teorias da física oficial Para completar, Fiona, no mesmo evento Constatou que outros tipos de lembranças Ou lembranças falsas Também faziam parte da memória de muitas pessoas Como exemplo, as pessoas se lembravam de episódios De jornada nas estrelas que jamais existiram De letras de músicas que estavam erradas Episódios de filmes e desenhos que jamais chegaram a passar na TV Diante desses fatos tão surpreendentes Fiona então criou a teoria do efeito Mandela Lembrando que essa não é uma teoria oficial da ciência Mas sim uma teoria ou hipótese Que se apoia em teorias científicas Da ciência oficial ou contemporânea Que tenta explicar a origem das falsas memórias Mas será que o efeito Mandela Tem realmente um embasamento científico? Que venha corroborar Para que este possa ter credibilidade científica um dia? Para ficar um pouco mais claro Vamos conhecer algumas teorias Que podem explicar esse efeito A primeira teoria científica Que poderia embasar o efeito Mandela É a teoria do multiverso Que sugere que nosso universo É apenas um de muitos outros existentes E que versões diferentes de nós Poderiam habitar esses outros universos Vivenciando uma vida semelhante a nossa Mas com pequenas diferenças E que nesses outros universos Fatos poderiam acontecer Que refletiriam em nosso universo Como lembranças Mas não seriam lembranças nossas Desse universo Mas de uma versão diferente de nós Em outro universo Ou outros universos Verdade ou não O fato é que A hipótese do multiverso Ganhou muita força nos últimos anos Uma outra hipótese Para explicar o efeito Mandela É a da simulação computacional Ou Matrix Onde todos nós faríamos parte De um programa de computador Criado por inteligências avançadas A explicação do efeito Mandela Dentro dessa teoria Sugere que essas lembranças São falhas no programa Da Matrix Onde ocasionariam Essas falsas lembranças Individuais ou coletivas Que seriam erros do sistema Ainda existe A hipótese quântica Onde partículas ocupariam Dois universos ao mesmo tempo E assim Transmitiriam informações De um para o outro Lembrando Que o interlaçamento quântico É uma teoria comprovada Cientificamente em laboratório E que demonstra que Duas partículas Podem estar ligadas A anos-luz de distância Ou até mesmo Um universo Para o outro A confirmação Ou refutação Para esse efeito Ainda está longe De se dar Faltam evidências Científicas Para comprovar Ou refutá-lo de vez Entretanto Fato é que Essas falsas lembranças Ou falsas memórias São reais E impressionam As pessoas que as têm Dejamos ainda lembrar Que em um experimento Recente envolvendo memórias Pesquisadores conseguiram Implantar uma falsa memória Em animais primários Fazendo eles Reagirem A memória implantada Existem ainda Explicações por parte De psicólogos Que afirmam Que essas memórias Ou lembranças Não passam De alucinações coletivas Pregadas pelo nosso cérebro Entretanto Uma alucinação coletiva Envolvendo milhares De pessoas Que afirmam Se lembrarem De acontecimentos Ocorridos Não parece ter Um embasamento científico Suficiente Para justificar Esse efeito Um forte abraço A todos Deixem uma curtida Nesse vídeo E compartilhem O mesmo Para ajudar o canal A crescer Conhecimento É fundamental Na construção De um mundo melhor A CIDADE NO BRASIL